Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Segundo vídeo da Mara Xoxinha Mara Xoxinha? Segundo vídeo da Mara Xoxinha Fala um beijo Muito romântico Cara, o que a gente precisa falar? Antes de tudo, de qualquer coisa Se você tá acompanhando essa Mara Xoxinha E tá achando puro suco do surto Essa série Star Copicola dos quadrinhos E incrementando com cenas e momentos Até melhores Que contam de uma forma mais profunda a história Me abraça Esse é o momento da gente se abraçar e ser muito feliz Porque assim Eu tô a fã Descontrolada Você tá a fã da banda que fica na grade Tô muito essa fã Olha só, outra parada que eu preciso dizer Eu falei no primeiro vídeo o negócio que a gente tava assistindo No dia 12 E que eu não sabia se a Oliver Ah, é? Que se a Oliver Eu não sabia se a Oliver Coleman ia aparecer no trailer Não apareceu É A Netflix guardou mesmo essa informação Isso é segredos secretos Isso é bem legal Porque aí o seu surto foi que nem o nosso assistindo O que eu acho incrível Porque, cara, descobrir isso no trailer Não seria legal Porque existe o surto Exato Mas Tem o beijo da Tara Então Tem o beijo da Tara Com a namorada dela E eu fiquei assim Why? Eu achei de necessário Porque tem uma construção ali Exato Sendo trabalhada Não só da Tara com a namorada Mas a Ellie também tá ali Sim Participando dessa evolução Né? Exatamente Opinando Observando Construindo E é legal descobrir na história, sabe? Porque você quebra alguns preconceitos que você tem Eu acho que Heartstopper Acima de tudo É sobre quebrar preconceitos É Aquilo que a gente imagina Que é uma caixinha óbvia na sociedade E vivendo A gente descobre que óbvia é a tua cara Porque não tem nada óbvio na nossa vida Não é mesmo? É Então é legal descobrir isso E cara, eu fiquei impressionado Porque a Cris me falou no final do terceiro episódio Sim Que o primeiro quadrinho termina ali No terceiro episódio Na chuva É Depois do beijo Sim Inclusive tem uma cena extra Que eles colocam no final do quadrinho Termina literalmente com o Nick Abrindo a porta Quer dizer, com o Charlie abrindo a porta E o Nick falando Hi Aí o Charlie Hi E aí chovendo E molhadinho assim E acaba E aí você fica What the fuck? Aí tem mais um capítulo extra ali Que é o primeiro capítulo do segundo volume Que aí você pelo menos fica sabendo como é o segundo volume Ah, legal Mas é só isso mesmo Pô, legal Isso É, é pra galera não ficar tipo Meu Deus, eu enfartei Calma E aí depois o segundo volume Cara, isso é tipo De eu fazer isso, hein Não é Todas as séries com esse Como é que é o nome? Cliff Hanks? Cliff Hanks? Que a gente fica um ano esperando Ah, bota um negocinho ali Bota o iniciozinho da próxima temporada ali Que a gente vai ficar feliz Um deguste Um deguste com a moderação É bom, cara E aí eu achei muito legal Porque é uma série de oito episódios A gente sabe que já tem quatro volumes lançados A gente sabe que o primeiro e o segundo volume Eles são meio que uma continuidade assim Narrativa Já que termina no meio de um diálogo Então faz sentido Eles juntarem essas duas narrativas E irem até um determinado momento Que eu não sei qual é ainda Mas que eu imagino que pode ser do segundo volume Sim Não quero que o terceiro volume entre nessa primeira temporada Acho que aí já é outra parada A gente pode esperar pra ver uma segunda temporada Mas o plot da Tara com a namorada dela É um plot que se desenvolve mais na terceira temporada No terceiro livro Isso, no terceiro volume O negócio do beijo em público Tudo isso acontece na hora Caraca É, o beijo em público só acontece lá na frente Pra ela realmente falar Então realmente é uma construção Exato Sim, sim Porque tem essa pegada do se assumir É uma discussão que a Alice traz em todos os volumes Cada personagem se assumindo de um jeito E se entendendo de um jeito específico Mas existe essa cobrança social Da pessoa que tá inserida na comunidade LGBTQIA+, Ter que se assumir pras pessoas Sim E não é uma parada que faz sentido E tipo, você não sai anunciando que você é hétero É Então não tem porque você anunciar que você é qualquer outra coisa Exato Que não seja hétero E a Tara traz essa narrativa pra história Então é tudo muito fluido No jeito que eles querem No ritmo deles Respeitando a vida de cada um ali Que tá envolvido na história Vamos falar da festa Vamos, não é linda Que festa da festa Eu amo Nossa, cara Eu queria festas assim na minha adolescência Sim, é muito incrível E se tava igual a festa A festa do... Tava E a cena do beijo Foi literalmente igual É A cena da conversa dos dois antes Do amigo do Harry O Harry insuportável Quem aí já tinha ranço do Harry? Comenta aí que eu quero saber Harry insuportável Tá idêntica assim E eu achei bonito O jogo de cores Tanto na hora do beijo da Tara Com a namorada Sim, é lindo Tanto depois Quando o Nick beija O Nick e o Charlie se beijam E o Nick faz uma caminhada ali Por o corredor Que tem as cores da bandeira LGBTQIA+, É, cada lâmpada tem uma cor, né? Tem uma cor Do acuíris E ele é bissexual Então a partir daquele momento ali As cores ficam bem azuis Azul, roxo Quando ele tá conversando Com os meninos do time Tá tudo azul Todas as luzes são azuis Aí ele se afasta Aí vai mudando as cores Sim Até ficar roxa Sim Aí quando ele encontra o Charlie É mais quente a cena, né? Tipo, é um laranja Mas eu fiquei impressionada, assim Com o nível de perfeição Dos enquadramentos Eu comparo o Hard Stopper E essa adaptação Muito com a primeira temporada De Demolidor, lembra? É, que a gente falava isso direto Que tinha esse negócio Parece que eu tô assistindo Um quadrinho Um quadrinho E um live action Exato E aí tinha os enquadramentos Tipo, da janela Do, como é que é o nome? Hell's Kitchen Com a chuva acontecendo Do lado de fora O enquadramento da porta Do escritório de advocacia Eram momentos que a série Pausava Pra gente poder Sentir a imersão Do quadrinho do Demolidor É Em Hard Stopper Tá acontecendo isso Tem cenas Tipo, quando ele tá de cima Olhando todo mundo embaixo Assim E é uma cena muito marcante Aparece umas três ou quatro vezes A galera dançando Com todas as cores E a luz piscando Assim Aquilo ali tem no quadrinho Essa cena Esse enquadramento Então ela é um ponto focal Dessa festa Eles sentadinhos Na cena do beijo Aquele salão Tá perfeito Eu dei um grito Eu dei um pulo Foi, foi Eu me assustei Panda achou que eu ia levantar Pra pegar um quadrinho E ele falou Não, senta aí Que eu não quero mais ver quadrinho É, cara Mas aí o que que acontece A festa parece que teve Algumas mudanças Principalmente envolvendo a Tara Sim E eu Mas eu gostei Mas eu gostei das mudanças Então, eu pensando bem Não gostei das mudanças Por quê? Porque é uma história Onde todos os personagens Caminham Tipo, ir por algum caminho Sabe? Sim E talvez Deixar o Nick Sozinho nessa caminhada Que a Tara Estaria fazendo Ah, entendi Se torna um negócio Só dele Então, mais ou menos E aí parece que foi fácil Pra Tara E é difícil pra ele Sabe? Então Eu acho que pode ser Mas também pode ter sido Uma questão de representatividade Porque tem casais Que realmente falam Cara, a gente não precisa Ficar falando sobre isso A gente pode só viver Como todo casal E aí elas vivem Legal Na festa isso acontece Eu achei incrível Mas se não tivesse No próximo episódio Toda escola feminina Se voltando contra elas Ah, gente, sim Eu concordaria Mas não foi isso que aconteceu É, mas eu acho que também Como a gente não viu No quadrinho, por exemplo O bullying do Charlie A gente tá vendo da Tara Ah, tá Pra gente poder entender Mas não é uma história Sobre bullying Eu acho assim Não, mas é uma história Sobre superação, né Sobre emoções E vivências de um adolescente O bullying existe Mas eu acho que não Pra mim Não é uma história Sobre bullying É uma história Sobre um relacionamento Adolescente E toda transformação Mas posso dizer Esse ponto de vista É muito hétero Então, vamos lá Deixa eu só desdobrar Mas deixa eu terminar Minha ideia, rapidinho A gente vai discutir Dos outros Não é só o relacionamento Do Charlie Com o Nick Que importa Sim, são todos A gente fica ali Apaixonado Pelo relacionamento Dos dois E todo desenrolar Sim Só que Existe o relacionamento Da Ellie Com o Tal É Tal? Tal Que, cara É muito incrível O Tal é sensacional Não é Ele é virginiano Não Ele é muito virginiano Mas assim, eu tenho Eu tenho um montão De amigos assim Que não gostam de mudança Não, mas tipo É legal que ele é consistente Ele reclama das pequenas coisas Ele é Ele é o militante Ele é o Mike Ele é o Mike, gente É isso Ele reclama de tudo Ele reclama pra caramba Caraca, mas está todo mundo feliz Ele, tudo bem Mas antes a gente estava mais Ele é literalmente o Mike Ele não concorda com nada Que a gente fala Não, nem uma mudança Nem uma mudança Nada Pra que mudança Então, mas Aí, por exemplo Esse relacionamento É muito interessante Que está nascendo Que tem tudo pra ser legal Eles são muito amigos Sim E, cara É bonito ver É fofo os dois Porque o caminhar De uma amizade muito sincera Pra um relacionamento Também tem uma treta Total Aí vem o lance Ainda mais quando ele pede Pra, na hora do vamos ver Priorizar a amizade Isso daí já é um recado Na hora do vamos ver A gente é amigo Isso, vai palhar Isso palha Casamos, né gente É isso É sobre falhar mesmo É verdade É sobre falhar Mas, por exemplo Tem um outro amigo também Que está ali sempre lendo E a gente não sabe A opinião dele Sobre as coisas É que ele não tem um desastre Meio que parece Que ele está lendo Hatsopper Porque ele está aqui E aí ele fala assim Ah, está igual Está igual É isso Parece que ele está fazendo isso Eu posso continuar Minha defesa Do porquê Que esse seu pensamento É muito hétero Porque você não falou sobre isso Você foi mudando de assunto Sobre os outros relacionamentos A gente não enfrenta bullying Por gostar do óbvio E o óbvio na cabeça das pessoas preconceituosas É ser hétero Então, se a gente não sofre preconceito Por amar Por beijar Por, sei lá Assumir que está namorando A gente não sabe Qual é o nível Do descontrole emocional gerado Isso Com bullying De você só gostar de alguém Vamos lembrar do Nick, né No começo da história No momento que ele começa a entender Que talvez ele esteja gostando do Charlie Ele entra em pânico Que ele vai buscar na internet E as pesquisas são opressoras É assim As fotos É uma mão com algema São pais brigando com os filhos Tipo A dor do se assumir São temas assim que ele encontra Então é bastante opressor E bagunça o seu emocional Imagina você ser um adolescente Que já está tudo uma zona dentro de você E aí você vai pesquisar na internet sobre isso Não façam isso Conversem com os seus pais Ou com um conselheiro estudantil da sua escola Qualquer pessoa Psicólogo, tia Qualquer pessoa Não busca na internet, gente De verdade Busque aconselhamento com outra pessoa Ele dá um soltado Se buscar Porque assim Tem gente que busca de qualquer forma Se buscar Tira dúvida depois com outras pessoas Tira dúvida Eu vi isso aqui Aí é real Não entenda que é uma verdade absoluta Só porque está na internet E ele dá um pânicozinho assim O Charlie já é um menino que sofreu bullying E cara Ele tem o amor dos pais Ele tem o amor da irmã Ele tem todo o apoio dos amigos Ele se apaixona por um cara Que claramente está se apaixonando por ele aos pouquinhos A partir daí A ideia é que dê tudo certo entre eles E que seja só O anúncio do Nick ser bissexual Que seja a grande mudança aí da história Em algum momento É isso que a gente pensa É importante para a comunidade LGBTQIA+, Que está assistindo a série Que todo mundo se enxergue ali Então eu acho que o bullying da Tara Vem exatamente para isso Para representar quem passou por isso A pessoa se vê E pensar Cara, eu posso enfrentar com esse humor Porque elas têm bom humor Com esse posicionamento Elas ficam irritadas Elas não se acoram Elas são firmes Quando a menina fala Tipo, ah, eu sou uma Como é que a menina fala? Eu sou uma aliada Aliada Elas falaram Você quer o quê? Um prêmio? Obrigada pelos seus serviços, sabe? Tanto faz se você é um aliado Não é uma parada que você precisa verbalizar Como se fosse um mérito seu, sabe? A outra pessoa está ali sofrendo bullying Por conta disso Cala boa que vai viver a sua vida, sabe? Então eu acho importante Mas uma coisa interessante Aí a gente vai para o próximo episódio Que é o episódio que o Nick pede para o Charlie Manter o segredo E isso é complicado, né? Porque dá o gatilho do Ben Então, mas eu não vejo como um gatilho do Charlie Eu acho que é mais um gatilho do Nick Eu é, mas... Mas o que é interessante é que assim Mas você acredita quando o Charlie diz que não se importa Que entre eles é diferente? Sim Mas você acha que é genuíno aquilo ali? Aham Sabe por quê? Porque o Charlie falou isso para o Ben Ele falou, cara, eu não me importaria De manter um relacionamento entre a gente Se você de fato quisesse manter um relacionamento Mas você está só usufruindo desse relacionamento Não dá pra achar atenção tanto Na minha perspectiva A série está querendo meio que fazer a gente duvidar Da honra do Nick, sabe? Sim, sim Mas só que... É porque a gente quer proteger o Charlie, né? É É isso, assim A gente olha o Charlie, gente Que menino Se der uma sopra, ele quebra no meio Eu vou protegendo um potinho bem aqui Quebra nada Porque ele enfrentou o touro lá O cara gigante Ninguém encosta no Charlie O mantra é esse, gente Ninguém vai mais prejudicar o Charlie Mas acho que é um ponto mega importante Que quando eu assisti essas cenas Eu fiquei assim O Nick olhando Para ver se o Charlie vai contar alguma coisa Sim E ele mega confuso Ele mega perdido Aí ele aceita sair com a menina Mas ele não queria Por causa da pressão social Ai, a emojinha chata A gente tem que pensar Que qualquer relacionamento adolescente É pensado só neles É isso É uma descoberta muito gigantesca É uma fase de mudança muito gigantesca Sim E você tem que ficar o tempo todo Se... Como é que é a palavra? Se... Ressignificando Descobrindo Justificando É, você tem que justificar Você tem que justificar A sua verdade Exato Você tem que ficar validando Validão Essa é a palavra É isso Mas é muito isso, sim E um pro outro, né Pros amigos Em casa Igual quando a mãe do Charlie Abre a porta, né Quer dizer, abre a porta não Quando ela chega E o Nick tá ali na porta Ele fala Olha a casa toda Nick, tu vinha aqui Eu não sabia Aí ele fala Ah, é Ah, risos E aí ele com aquela cara Assim de perdido Aí ela fica tipo Hum, Charlie Não esquece que a gente vai na casa da vovó Isso é É você se validar também É você ter que dar satisfação O tempo todo Do que você tá fazendo De quem você é O que você tá pensando O que você tá sentindo E a adolescência é isso É uma cobrança social absurda Em volta de você É E em paralelo Você tem que decidir O que você é da vida Você tem medo de perder seus amigos Por isso que eu entendo muito tal É como se todo mundo estivesse crescendo E ele falando Gente Ah, para todo mundo aqui Que a gente não pode se perder Mas é um momento de egoísmo mesmo É muito egoísmo Pra você se construir Você se destrói pra construir É isso Você tá destruindo a sua infância Sim E é pro Nick É o relacionamento dele Pro Charlie É dele É Tipo, pra cada um é muito individual É muito individual E esses pensamentos De fato eles têm que conversar entre eles Eles não conseguem Não, claro Porque não sai nada Claro Eles não conseguem falar sobre os sentimentos Porque eles não entendem os próprios sentimentos E o Charlie com esse negócio de ficar pedindo desculpa o tempo todo É opressor pro Nick isso também Que o Charlie vai lá e fala Tipo, desculpa ter te beijado E o Nick fica do tipo Hã? Desculpa ter fugido, sabe? E os dois estão sofrendo as dores individuais É E aí a consequência é o relacionamento E o que eles vão fazer depois Enfim Esse convite aí da Imogene veio pra surpreender a gente Não sabemos o que vai acontecer A gente já imagina Ué, isso não aconteceu na história? A gente já imagina aí Qual caminho deve seguir Precisa de um dramazinho E a Alice Osmond Ela é verdadeiramente romântica Quando fala de Nick e Charlie Então talvez esse draminha Seja um pouco necessário Para prender a audiência Nas fortes emoções do casal apaixonado Então veremos aí Como que serão os próximos episódios Daqui a pouco a gente volta Pra gravar os episódios 5 e 6 E pra você que tá aí assistindo a Maratoxinha Provavelmente o vídeo já está aqui no canal Boa Crisiguera Muito obrigada a todos Lembrando que aqui na descrição Tá o link do vídeo anterior E das HQs de Heartstopper Volumes 1, 2 e 3 Que já foram lançados no Brasil E a pré-venda do volume 4 Que já está rolando E eu vou assistir o quinto episódio agora E o sexto Daqui a pouco a gente volta com o terceiro vídeo Beijos Tchau Show E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.